Vamos então ao quarto dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, que é a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Como eu já repeti para os senhores em quase todas as oportunidades que nós falamos sobre os requisitos intrínsecos, esses requisitos intrínsecos se associam ao direito de recorrer. E o direito de recorrer, ele justamente porque é um direito, ele pode ser afetado por fatos. O direito previsto em abstrato, ele é colorido, ele ganha forma, ele ganha vida mediante os fatos. São os fatos que trazem, como diz a professora Tereza Alvim, são os fatos que trazem a coloração, que dão vida ao direito. Então o direito de recorrer, ele pode naturalmente ser afetado por fatos. E aí quer ver aqui um exemplo que é tratado em grau de recurso? A desistência, a desistência é um fato, o recorrente pode desistir. A desistência em grau originário, no procedimento comum, se eles devem se lembrar do artigo 200, parágrafo único, A desistência somente produz efeitos se houver concordância da outra parte, vai depender do momento em que ela for formulada, especialmente após a contestação e tal, e ela só será válida após a homologação. Vou trazer aqui a previsão da lei. Artigo 200, mais precisamente o parágrafo único. O 200 parágrafo único vai prever que é necessária a homologação por decisão judicial, para analisar esses requisitos, se houve concordância ou não, quando que se deu a manifestação de desistência e tudo mais. Então é necessária a homologação para que se produza efeito da desistência judicial. Em grau recursal, não é assim que se dá. Em grau recursal, nós temos o artigo 998, e o 998 prevê. O 998 prevê. Vou trazer ele tudo, vou trazer ele separado, vou trazer ele tudo. O 998 prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litis consortes, desistir do recurso. Então, em grau recursal, não depende da concordância da outra parte. É o simples fato do peticionamento manifestando a desistência que gera o efeito de desistir, porque não depende da concordância da outra parte. Agora, nós temos uma técnica, que é a técnica de casos repetitivos, gerenciamento de casos repetitivos, recursos extraordinários, recursos especial repetitivos, que nós veremos adiante. E aí o que acontece é o seguinte, o tribunal escolhe recursos que sejam paradigmáticos e destacam esses recursos. E o que se analisa é um ou outro recurso que é chamado de representativo da controvérsia, e os outros recursos ficam todos paralisados. Ficam paralisados aguardando o julgamento desse recurso representativo da controvérsia. Você imagina que quando o STJ tiver para julgar esse recurso que representa a controvérsia, o recorrente vai lá e pede desistência. Isso aconteceu, inclusive, quando o CPC de 73 estava nos últimos suspiros ali, estava vindo o novo código. Era um caso que envolvia o Google. Tinha um recurso representativo da controvérsia, que o Google era o recorrente, pelo andamento da exposição dos votos, dava a entender, dos memoriais, dava a entender que o julgamento da corte seria desfavorável ao Google. Era um recurso representativo da controvérsia. Os demais casos idênticos estavam paralisados no Brasil todo. No dia anterior ao julgamento, o Google protocolou a desistência do recurso. E aí o que fazer? Paralisou por anos o andamento dos recursos idênticos no Brasil inteiro, à toa. E aí se percebeu que seria um contrassenso fazer isso. E aí veio a previsão do parágrafo único. Quer ver? A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral, no caso de recurso extraordinário, já tenha sido reconhecida, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários, ou especiais repetitivos. Ou seja, aquele caso específico daquele recorrente desistiu, ok, está desistido. A decisão vai produzir efeitos para todos os outros processos, menos para esse, que o cara desistiu. Mas não impede o julgamento dos recursos repetitivos. Porque senão não seria uma margem de manobra inaceitável. Então, nós temos essa regra do artigo 998, caput, a desistência em grau recursal produz efeitos imediatamente, porque não depende da anuência da outra parte. E no sistema próprio do recurso repetitivo e da sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário, a desistência do recurso destacado para julgamento representativo da controvérsia não impede a discussão do caso paradigma, em que pese a desistência do recurso. Um outro exemplo de fato que gera efeitos que pode impedir o prosseguimento da admissibilidade do recurso é a renúncia. Renúncia ao direito de recorrer. Artigo 999. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Veja, a renúncia trata-se de um ato dispositivo, de vontade, ato de vontade, dispositivo do recorrente. independe, portanto, da vontade ou de prévia manifestação no processo em relação à outra parte. E uma vez que você renuncia ao direito, você não pode, o recurso não vai ser admitido. Um outro exemplo de fato que gere consequências quanto à admissibilidade do recurso é a aceitação. Está logo no artigo seguinte. Artigo 1000. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Isso aqui nos associa a qual qual instituto que nós vimos lá em TGP. Isso aqui é uma evidente preclusão lógica. Preclusão lógica. Exemplo clássico aqui. A sentença condena o réu a pagar ao autor 10 mil reais. Da sentença cabe recurso de apelação. 15 dias pra apelar. Só que no dia seguinte da intimação da sentença, o réu pagou. Era 10 mil? O réu transferiu 10 mil pro autor. Ao transferir 10 mil pro autor que a sentença mandou, significa o quê? Que ele aceitou a sentença. É um ato de aceitação. É um ato praticado no plano do direito material que gera efeitos no plano do direito material, do direito processual. Porque há uma incompatibilidade lógica entre você, de um lado, aceitar a decisão e do outro lado, você impugnar a decisão. Então, o mesmo sujeito processual que acatou a ordem judicial e cumpriu a decisão, depois, mesmo no prazo, ele interpõe a apelação pra levar pro tribunal. O que dirá o tribunal? Filho, o que tá acontecendo? Tá maluco? Artigo 1000, você aceitou. O fato de ter pago e de ter cumprido com a determinação judicial extinguiu o processo. Você já executou, já cumpriu, já satisfez, acabou. A obrigação, inclusive, já tá satisfeita. Preclusão lógica. Não vai nem admitir o seu recurso. Tá certo? Bom, estão vistos aí os requisitos intrínsecos de admissibilidade associados, como vimos, ao próprio direito em si, intrínsecos, ao próprio direito em si de recorrer. E aí